Bem, como todos vocês já sabem, a Kukri finalmente chegou no CS de maneira oficial e como todo novo modelo de faca que é lançado, a primeira coleção de skins de uma faca nova é aquela mais antiga, chamada de Weapon Knives, por terem chegado ao jogo na Weapon Case, isso há mais de 10 anos atrás. Essa coleção não possui skins como Doppler e Gamma Doppler, que fazem parte, respectivamente, das coleções Chroma e Gamma. Consequentemente, ainda não é possível termos Kukris Rubis, Safiras, Emeralds, mas isso não impede de Kukris extremamente raras e caras serem dropadas, Kukris que, inclusive, serão mais caras que as próprias Kukris, Emeralds, Rubis e Safiras quando elas existirem, obviamente. Eu acho que vocês sabem exatamente de quem eu estou falando, a Diamond Kukri, que, na verdade, o termo correto seria Ocean Kukri. Durante o vídeo eu explico para vocês o porquê. Só antes, rapaziada, eu estou aqui no meu inventário, cheio de facas, algumas são minhas, contudo, hoje eu vou sortear essa baioneta, essa Falcon e essa Noma de Aquecimento de Aço, porque o vídeo é sobre skins Aquecimento de Aço, já vou mandar ela embora também. Essas três facas vão para três pessoas que usaram o cupom DOG preenchendo o formulário. Esse formulário foi preenchido 4.402 vezes, então vamos sortear aqui três números entre 1 e 4.402. Lembrando que além dessas três facas, tem outras, muitas outras. Então eu vou estar sorteando nos próximos dias, ainda dá tempo de participar do sorteio de várias faquinhas. Só depostar no Kukri, usando o cupom DOG, mano, deposita qualquer quantia e já pode preencher o formulário com tudo. A cada dólar depostado, você pode preencher o formulário uma vez. Se você depostar 20 dólares que seja, preenche o formulário 20 vezes, porque se você preencher 21 e você for sorteado, você já não vai receber a skin. Então faz a parada direito, deposita lá. Lembrando que além desse sorteio, se você clicar nesse outro link da descrição, o dog-giveaway.com, isso daqui é maluquíssimo, vocês não podem deixar de entrar. Todo dia tem um sorteio novo com uma cota diferente, algumas cotas são altas. Então, por exemplo, essa daqui, que você pode ganhar uma upfade, você precisa ter depositado 258 dólares nos últimos 30 dias. É muito caro, eu sei, mas dá um check, quanto que você depositou nos últimos 30 dias? Às vezes, você depositou, sei lá, 250, aí você deposita só mais 8 e entra. Mas tem outros que são mais baratos. Então, ó, esse daqui, pra entrar, você só precisa ter depositado 8 dólares nos últimos 30 dias, e aí você vai concorrer a 3 facas. Aqui é automático, você não precisa preencher absolutamente nenhum formulário, você só entra, deposita e, mano, GG. Lembrando que o que você depositar, você usa no site abrindo caixas, e isso daqui vem como um bônus. Esse daqui do dia 9, tem um ligue. King Julian ganhou uma Paracord de aquecimento de aço. Ricky Zera, uma Navad de Tiger Tooth. Por último, esse cachorrinho cagando, o F. Gabriel, uma aquecimento de aço. Todos inscritos do canal, todos utilizaram o cupom DOG, então aproveitem, tá num momento bom, e bora sortear os 3 números. 1954, 1050, 2209. 1954 é o arroba Ezequiel B. Costa. Vou mandar tudo pra staff aqui pra confirmar se ele realmente depositou, mas se ele depositou, já vai ganhar uma faquinha. Ó, ele realmente depositou, vai ganhar, então, a baionetinha. 1050, é o Definitely Not Gabe. Confirmei aqui, realmente depositou, porém, pô, não tá disponível pra troca, mano. Vou chamar no Insta o Twitter, ele tem aí 15 dias pra resolver o problema, mas vai receber. E por último, o 2209. A Juan Gabriel, ele preencheu errado aqui o formulário, ó. O perfil no Kidrop tá errado, não é Nick, mano. É o link do seu perfil. Tem que clicar aqui na sua foto. Depois aqui, ó, perfil da Kidrop. É isso que eu preciso. Mas eu vou te chamar no Insta e se você realmente depositou, você vai receber aquela nômade, beleza? É isso. Próximos dias aí tem mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, hoje iremos falar sobre a Kukri. Mais especificamente, sobre a Kukri Aquecimento de Aço. Até o momento, apenas 88 foram dropadas no mundo e o melhor Kukri possível, ou seja, a melhor Kukri Blue Jam, também já foi descoberta. Pra quem é muito novato no CS e não sabe do que eu tô falando, uma skin Blue Jam nada mais é do que um Aquecimento de Aço com muito azul no Playside. A skin Aquecimento de Aço existe para K, 5.7, Mach 10 e literalmente todas as facas do jogo. Cada skin Aquecimento de Aço possui mil patterns diferentes. O pattern, rapaziada, é o número que vai definir a ilustração do skin Aquecimento de Aço. Ou seja, o pattern na Kukri, como em qualquer outra faca Aquecimento de Aço, como na Mach 10, na K, na 5.7, vai de 1 a 999. Ou seja, a melhor Blue Jam pra cada faca ou arma tem um número específico. Por exemplo, a melhor AK Blue Jam é a de pattern 661. Mesmo essa K ter sido lançada em 2013, até hoje, depois de mais de 10 anos, apenas 126 existem no mundo com pattern 661, como inclusive é minha. Quer dizer então, Dog, que os melhores patterns para Aquecimento de Aço é o 661? Não, rapaziada, porque cada faca, cada arma Aquecimento de Aço tem o melhor pattern único. O melhor caramba de Blue Jam é a de pattern 387. A melhor M9 é a 601. Eu tenho uma, vocês podem ver que ela tem muito azul. Contudo, a Kukri de pattern 601, ela não é nada legal. Então, a gente vê aqui que no play side, muito pouco azul, né? O azul não tá junto, tem mais dourado que qualquer outra coisa. Então, enquanto a M9 Aquecimento de Aço de pattern 601 é extremamente rara e cara, custando aí mais de 40 mil dólares, a Kukri com pattern 601 não tem nada de overpay. Caraca, Dog, mas se a melhor M9 Blue Jam custa aproximadamente 40 mil dólares e você já contou aqui no canal que a melhor caramba de Blue Jam pode ultrapassar aí os 1 milhão de dólares, quanto que vai custar a melhor Kukri? Porque de 40 mil dólares pra 1 milhão de dólares, pô, é uma diferença muito grande. E outra, afinal, qual que é a melhor Kukri? Nesse site aqui, que é o CS Blue Jam, eu inspecionei pattern por pattern, ou seja, eu fui do pattern 1, que é esse daqui, até o pattern 999, que é esse daqui, e eu encontrei a melhor Kukri Blue Jam. Nada mais é do que a 494. É uma Kukri, inclusive, muito parecida com a melhor M9 Blue Jam. A gente pode ver que no play side, ela tem uma falha bem pequena, exatamente igual a M9. Essa falhazinha aqui, que inclusive, rapaziada, é muito comum em várias facas aquecimento de aço Blue Jam com a melhor pattern. Você vai encontrar essa mesma falha na Flipknife Blue Jam e também na própria K Blue Jam. Então, sim, rapaziada, esse daqui é disparado o melhor pattern para Kukri aquecimento de aço Blue Jam. Assim que a skin saiu, o pessoal tava muito em dúvida entre o pattern 494 ou o 770. Só que, mano, desde o começo já era claro pra mim que o pattern 494 era disparado melhor com tudo, rapaziada. Vejam só. As 88 Kukri que foram dropadas até então, nenhuma, repito, nenhuma veio com esse pattern. Mesmo assim, eu já consigo dizer pra vocês quanto que essa faca vai custar. Só antes, eu quero dizer também que eu inspecionei pattern pro pattern de cada Kukri dropado até então. Eu anotei aqui as melhores até então, lembrando que a 494 é a melhor Blue Jam, mas não é a única. Existem outros patterns que são sim Blue Jam, que valem muita nota e, mano, alguns aqui que eu vi possuem uma porcentagem de azul que fará com que a faca suba muito de valor. Começando pelo 788, a gente vê que, pô, é quase que a bandeira de um país, né? Porque é azul, amarelo e azul. Esse amarelo no meio estraga muito a skin, né? Se tivesse um pouco mais de azul ali no meio, a skin valorizaria bem. Contudo, é um pattern legal. O playside tem 52% de azul, é uma porcentagem interessante. Então vai ter um overpay. Não é considerada Blue Jam, mas o cara que dropou vai conseguir sim colocar um overpayzinho. Eu acho que, pô, pode chegar até uns 200 dólares de overpay, tá? 200 dólares, eu digo, a mais que o preço de uma Cucre normal. Aqui um pattern diferente que o pessoal costuma chamar de Blaze. Por quê? Tem muito azul e um azul muito bem distribuído, pouco dourado e muito roxo. Com certeza tem overpay, contudo, se o backside fosse o playside, aí teria muito mais. Esse daqui tá muito louco, galera. Ó, 63% de azul, pattern é o 61, a gente vê que é um azul aglutinado, ou seja, tá junto, não tá dividido como aquele primeiro que eu mostrei. Tem um amarelão em cima, tem um pouquinho de amarelo embaixo? Tem. Mesmo assim, é muito legal. Tem um bait overpay, só não mais. E a Cucre de pattern 881. Cucre, até então, com o melhor pattern já dropado. De verdade, ó, 64% de azul no playside, um azul completamente aglutinado. Onde tá azul, não tem nenhuma manchinha roxa, nenhuma manchinha dourada. Tá muito louca, muito, muito louca. No backside também tem um azul legal. Essa daqui, mano, o cara vai cobrar o preço de 3 ou 4 Cucres. Pera aí, 106 também é muito bacana. O azul tá mais na parte de cima da skin, a parte de baixo, mano, não tá legal. Mas é uma Cucre minimamente bonita. 188 é bem legal também, tem 51% de azul. A parte dourada tá bem separada da azul e a parte azul, mano, não tá muito manchada de dourada, contudo, tá bem manchada de roxo. Tem esse daqui também que é muito louco, que é o 708. Inclusive, o cara que dropou essa faquinha aqui, ele gravou, tem um clipe. Ah, eu ganhei. Ah, eu ganhei por 3. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não, porra, cara! Essa daqui é muito louca de verdade, galera. Se eu dropasse uma dessa, eu, mano, ficaria maluco. E a 937, que é outra que se assemelha ao Perrin Blaze, melhor que a primeira com esse Perrin que eu mostrei. E pra finalizar, a 547, mano, com azul bem concentrada ali na parte do meio da faca, eu gostei bastante. Essas foram as melhores Cucres Blue Jans dropadas até então. Mas, dog, se a 494 não foi dropada até agora, como que você pode nos dizer quanto ela irá custar? Pra começar, que a primeira Cucre de Perrin 494, obviamente, ela terá um preço acima das outras que serão dropadas depois. Isso porque terá a primeira Blue Jans de uma faca nova. É bem provável, inclusive, que role um leilão aí pela primeira Cucre Blue Jans. Porque, rapaziada, tem um ano, dois, três... Se o preço de uma M9 Blue Jans com o melhor pattern hoje varia de 40 a 50 mil dólares, a Cucre Blue Jans irá custar aproximadamente de 60 a 70 mil dólares. Isso porque as Blue Jans que tendem a valorizar mais são aquelas chamadas de faca de diamante ou então Diamond Knife. Isso porque são Blue Jans cujo PlaySide possui 100% de azul ou então quase 100%. A Caramity Blue Jans 387 tem 95,11% de azul no PlaySide. A Noma de 577 possui 98,86%. Outro exemplo, Talon 923. Melhor Talon que tem, 98,31% de azul. Essas facas Blue Jans elas tendem a valorizar mais do que aquelas Blue Jans que não possuem tanto azul assim. A M9, por exemplo, possui 85% de azul no PlaySide, rapaziada. Eu sei que pode não parecer uma diferença tão grande, mas sim, pro mundo do CES a diferença é muito alta, né? Eu falei pra vocês que a Caramity 387 a única Factor New do mundo custa aí mais de um milhão de dólares. As outras ali, Field Tested, ultrapassam 150 mil dólares. A melhor Noma de Blue Jans vale aí acima de 80 mil dólares. A melhor Talon, a mesma coisa. A melhor M9, não. Não passa de 60 normalmente. A melhor Kukri tem 93%. É acima da M9, abaixo das outras que eu falei. Se existisse algum pernil completamente azul da Kukri, ou seja, sem aquelas falhas ali principalmente na parte de baixo, mano, com certeza ela custaria muito mais. Lembrando, a primeira, ela pode ter um preço acima desse que eu tô dizendo aqui de 60 a 70 mil dólares. Mas com o tempo, se os preços de hoje se manterem, eu acredito que ela vai custar isso daí. E quando eu digo os preços se manterem, eu quero dizer que daqui a um ano, por exemplo, as skins de CS podem valorizar muito mais no geral. E aí, obviamente, a Kukri Blue Jans irá valorizar também. contudo, as skins podem cair também, né? Vai que a Valve faz um update tipo, sei lá, que tira metade dos jogadores, as skins pode desvalorizar também. No caso, a Kukri Blue Jans, assim como a M9, por exemplo, por não serem completamente azuis no Playside, elas são chamadas de Ocean Knives. Por que Ocean? Ocean de oceano. Oceano, praia, a praia é azul e a areia amarela. Você tem muito azul, muita água, pouca areia e essas facas são exatamente assim, um pouquinho de amarelo, muito azul. Se elas fossem completamente azuis, acima ali de 96%, aí sim, seriam as facas de diamante e consequentemente custariam muito mais. Se você aí, brasileiro ou português, né? Sei lá, alguém que estiver assistindo esse vídeo, dropar uma Kukri dessa, faz um leilão, pai. Faz um leilão, mas você vai precisar de alguém confiável, né? Pra gerenciar isso pra você, senão você vai tomar um golpe. Eu tô comprando Kukris, então se você dropar uma, me chama no e-mail contato arroba cachorro 1337.com E é isso, mano. Se você não dropou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, porque mês que vem talvez você ganhe uma de minhas mãos. Novidades em breve. Tamo junto, rapaziada. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, Kukris 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho